Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Eleni de Arte do Colégio Amplação e a gente vai dar aí abertura aos conteúdos do quarto bimestre de artes da apostila do SAI. Nesse quarto bimestre, eles vão fazer um resumo do que que um artista faz, com o que que ele trabalha, o que que um músico trabalha no que, quais são as áreas pertencentes ao teatro e quais são as áreas que vocês podem atuar na dança. Então, ele vai apresentar cada partezinha, com o que que se dá para trabalhar, onde que atua. Então, é bem interessante. E a professora vai iniciar hoje com teatro. Então, a professora já vai pular para uma parte em que a gente pode produzir aí um mapa mental e a professora vai explicar quais são essas áreas pertencentes ao teatro. Então, vocês vão ver lá que tem o cenografista, a iluminação, o figurino, que é a parte mais legal que eu gosto, os atores, os atrizes, diretores, então, todas as áreas pertencentes para que uma peça de teatro tenha que acontecer. Então, próxima parte do vídeo, segue aí o mapa mental e a professora vai explicando o que que cada um faz ou está relacionado com o teatro, ok? Então, vamos lá. Tchau. 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 ele ambienta a peça de teatro a partir de sons, ou seja, se você escuta passos, ele vai colocar som de passos. Se às vezes o atriz ou o ator vão, ah, acho que vai chover, daí colocam algum som de chuva ou também de trovão, trovoada. O iluminador vai cuidar especificamente da iluminação. Então, não sei se vocês já foram em algum teatro, mas chega um momento que para dar ênfase no ator ou na atriz, eles apagam as luzes inteiras do teatro e focam no que o ator e a atriz estão falando. Isso ajuda a direcionar o olhar e dar ênfase naquela parte da peça de teatro. E finalizamos aí com o cenógrafo, ele que também estuda a peça de teatro, ele elabora projetos que caibam de acordo com o tipo da peça de teatro. Então, pensem, se é uma peça de teatro que passa nos anos 50, então o cenografista vai estudar toda a arquitetura dos anos 50 para inserir na peça. Então, pensem, além do figurino, da maquiagem para te dizer que é dos anos 50, nós temos aí também o cenário para enfatizar a que período pertence essa peça de teatro. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai trabalhar daí também com música. Vamos ver daí? Então, aguardem até a próxima aula. Beijos, até mais! Tchau! Tchau!